E aí, qual é o melhor? Se aqui fosse off-roading ou assim com o passamento? Comenta aí Pra XR aqui, pra XRE aqui, tanto faz E aí 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 Subidinha boa Ela fica imaginando na tirolesa, descer, descer um declive aí na tirolesa e depois subir a pé, fazer uma trilha, trilha ecológica. A trilha ecológica é muito mais distante. A trilha ecológica é muito mais do que a trilha ecológica tem. Não entendi Não entendi Eu acho que deu uma paradinha lá atrás Pra procurar alguma coisa na bolsa Mas não tem errada não aqui É só seguir em frente Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi O lugar é alto Não estou me sentindo do céu Não entendi 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 E começa o asfalto E começa o asfalto de novo Não entendi Olha só Que viagem Esse trecho Esse trecho é perigoso Que paisagem Que paisagem Vou avisar aqui que tem que dar uma paradinha Tem que dar uma paradinha E aí 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 Estamos em bonito E aí E aí E aí E aí E lá, realmente, o lugar é bonito Aquilo ali eu acho que pega uma pedreira Cachoeira, aí bota outra placa na frente Cachoeiras Tô me lembrando aí dos vídeos de Old Race Nós desce com tudo Aqui é XRE, caramba Aqui é a XRE Toma ali atrás, tudo melindroso Um salve aí para a galera do Old Race E o Clebson E o Clebson Barros O Abraão do canal Aquires WF Luiz Reisser Luiz Reisser Vamos ver se tá gravando mesmo Tá Oi Turma Oi Turma Oi Turma Laranja mecânica E aí 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 Tem várias nocentes Vamos lá. Vamos lá. Ah, tu tá no off-hold. Chegamos. Ô Tony, vê se tá contando aí. Tá contando? Tá. Tira o chifre, né? É nóis! Tira o chifre. Tira o chifre. Tira o chifre. Tira o chifre. Tá contando. Lá vem Tony Olha a lapada Tomi Olha a câmera Olha a câmera Para o carro é firme, cadê? Para o carro é firme E aí, turma Olha a laranja mecânica na trilha E aí? Olha a laranja Vamos lá. Vamos lá.